A Floresta Amazônica A Floresta Amazônica representa um terço das florestas tropicais do mundo, além de conter mais da metade da biodiversidade do planeta. O desmatamento na região representa hoje a liberação de 200 milhões de toneladas de carbono por ano, 2,2% do fluxo total global. A Floresta Amazônica representa um terço das florestas tropicais do mundo, desempenhando papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Processos como a evaporação e a transpiração de florestas também ajudam a manter o equilíbrio climático fundamental para outras atividades econômicas, como a agricultura. A região amazônica desempenha um papel preponderante nos usos múltiplos dos recursos hídricos, água potável, navegabilidade, uso de energia, pesca, lazer, etc. A região amazônica concentra 20% da água doce do planeta. A manutenção das florestas nas margens dos rios pode prevenir a erosão, assoreamento e garantir a alimentação de vários organismos aquáticos. As florestas amazônicas são uma barreira importante para a prevenção de incêndios, o que pode evitar a propagação de incêndios que se propagam de terras agrícolas e pastagens. A vegetação alta e densa e a capacidade de manter uma vegetação perene e densa mesmo nos meses de seca são os segredos deste importante serviço ecológico. A sombra da floresta pode manter a umidade e protegê-la do fogo. Os incêndios causados pela agricultura e pecuária destruíram cercas, plantações perenes, como guguazú e laranja, plantações de florestas e pastagens, e causaram mais de 107 milhões em perdas para a sociedade brasileira a cada ano. Se você não prestar atenção à redução do impacto no meio ambiente ou se a floresta for derrubada na hora da extração, a enorme barreira da floresta será substituída por vegetação altamente inflamável e o risco de incêndio aumentará. Embora a floresta amazônica ocupe apenas 7% da superfície terrestre, ela contém mais da metade da biodiversidade mundial. É um tesouro inestimável para a humanidade e um grande potencial para o desenvolvimento da biotecnologia. Por exemplo, na floresta, descobrimos várias essências, substâncias usadas para controlar pragas e desenvolver produtos farmacológicos, e também tem grande potencial para gerar novas fontes de recursos utilizáveis. Aproximadamente 25,5 milhões de pessoas, incluindo populações tradicionais e familiares, no Brasil vivem na região amazônica ou em florestas. Na região amazônica, a extração de produtos não madeireiros, óleos, resinas, ervas, frutas e borracha, contribui economicamente para a vida de 400 mil famílias extrativistas. Desde que os recursos florestais sejam usados de forma razoável, podem trazer benefícios econômicos para a área local, permitindo que as pessoas permaneçam no campo e tenham melhor qualidade de vida. No Brasil, existem aproximadamente 817.963 índios, divididos em 256 sociedades indígenas e 274 línguas. Apenas 13,8% das terras do país são delimitadas para índios. A região da Amazônia Legal possui a maior parte dessas terras, 424 áreas e 115.344.445 hectares, e pessoas que dependem das florestas para dar continuidade ao seu estilo de vida cultura. Entre os índios amazônicos, 69 referências não foram vinculadas, indicando que ainda existe uma riqueza cultural desconhecida. A experiência de longo prazo dos povos indígenas no uso dos recursos florestais é uma fonte valiosa de informações para a ciência e tecnologia modernas. As belezas naturais e a diversidade cultural do povo amazônico podem ser transformadas em benefícios econômicos por meio do ecoturismo ou do turismo étnico, criando oportunidades de empregos diretos e indiretos. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o ecoturismo cresce 65% ao ano, enquanto o turismo tradicional chega a 15%. No Brasil, embora essa atividade ainda esteja em desenvolvimento, meio milhão de pessoas se dedicam ao ecoturismo, gerando 30 mil empregos diretos e movimentando cerca de 500 milhões de reais por ano. Surpreendentemente, na região amazônica, essa atividade ainda está endatinhando e há pouca exploração. A região amazônica é uma das maiores áreas produtoras de madeira tropical do mundo, e 350 espécies de árvores foram usadas para fins comerciais. Devido à falta de planejamento das atividades exploratórias, a serraria gera cerca de 60% dos resíduos. A exploração razoável não esgota os recursos e não reduz o desperdício. Em comparação com a agricultura extensiva, ela criou duas vezes as oportunidades de emprego e pagou quatro vezes os salários. A certificação florestal é um mecanismo que garante aos consumidores que determinado produto provém de uma área bem manejada, estimula a exploração madeireira que reduz o impacto, melhora a qualificação da mão de obra, traz benefícios sociais e aumenta o retorno econômico da atividade. O incentivo às atividades agrícolas em certas áreas da Amazônia é problemático. O retorno econômico da agricultura extensiva é de 10%, enquanto o retorno econômico da exploração madeireira manejada de forma sustentável é de 71%. A maior parte dos recursos e da tecnologia da agricultura familiar na região amazônica são pobres e dependem da existência contínua de nutrientes na floresta, que foram transformados por séculos de sistemas de corte e queima. O fortalecimento da agricultura em certas áreas e a restauração de áreas abandonadas aliviarão a pressão sobre as florestas. O retorno econômico da pecuária em larga escala na Amazônia é de apenas 4%, enquanto o desempenho da exploração madeireira com manejo sustentável é de 71%. Além disso, a taxa potencial de imposto para o setor madeireiro relacionado à pecuária extensiva é de 8 para 1. Se o tipo extensivo for substituído pelo tipo intensivo, por meio do manejo sustentável do solo, o gado pode continuar a crescer e as pastagens existentes podem alimentar o dobro dos rebanhos sem a necessidade de abrir novas áreas. A floresta amazônica é um grande reservatório de carbono, armazenado nos tecidos das plantas. Quando as florestas são derrubadas e queimadas, esses carbonos são liberados na atmosfera, o que pode fazer com que a temperatura da terra aumente devido ao efeito estufa, 0,7 graus Celsius no século passado. Os impactos associados ao aumento contínuo das emissões de dióxido de carbono, 9 bilhões de toneladas por ano, e outras emissões de gases são as mudanças climáticas, quebras de safra e o aumento do nível do mar, que podem inundar as cidades costeiras. O carbono emitido para a atmosfera é proveniente da queima de combustíveis fósseis, 80%, e das mudanças no uso do solo, 20%, principalmente do desmatamento. O desmatamento na região amazônica libera 200 milhões de toneladas de carbono anualmente, 2,2% do fluxo global total. Por outro lado, as emissões de carbono armazenadas pela Amazônia em suas florestas equivalem a 10 anos de emissões globais de carbono.